Seu José tem mais de 60 anos e sempre que pode, viaja de ônibus de graça. Às vezes você tem que chegar e pedir ela antes do dia da viagem, porque às vezes no dia não tem. Mas se não tiver, você paga metade e vai. Dinho também conta que não tem muita dificuldade em conseguir o bilhete de graça. Ele dá uma dica, que diz ser infalível. No mínimo, é como eles mesmos recomendam, uma semana. E é o que eu estou fazendo. Eu quero para dia 8 de março. Já vem agora para conseguir. Vem agora. E é de olho nesse benefício que o Procon Goiânia começou uma fiscalização na rodoviária de Goiânia. Quem tem mais de 60 anos ou é portador de necessidade especial, tem direito de viajar de graça. Ou pelo menos 50% de desconto. Um grande número de pessoas que sequer tem conhecimento desse direito. E pensa também que é muito difícil. Não, é só planejar a data da viagem. Apresentar no guichê a carteirinha de identidade e o consa-cheque, porque é só até dois salários mínimos que favorecem a lei. A fiscalização faz parte da operação Carnaval do Procon Goiânia. Outros estabelecimentos vão ser vistoriados nos próximos dias. Nós vamos amanhã fazer as casas de venda de fantasias, olhar contratos, precificação. E vamos também olhar lanchonetes, restaurantes, bares, para ver a validade de produto, origem de produtos. Está tudo dentro de uma segurança alimentar que o consumidor tem direito de receber. Obrigado. Obrigado.